A Fundação Cultural Operatini inaugurou hoje pela manhã os novos transmissores que possibilitam a operação em alta definição da TVE e a transmissão em dispositivos móveis da FM Cultura. O ato que também celebrou o aniversário de 40 anos da TVE e os 25 anos da FM Cultura contou com a presença de diversas autoridades. O novo parque de transmissores da TVE e FM Cultura vai ampliar a cobertura das emissoras públicas para 60 municípios da região metropolitana de Porto Alegre. A partir desta quinta-feira, a TVE poderá ser assistida por 4 milhões de espectadores em sinal digital e em alta definição. E a rádio, ouvida também por dispositivos móveis e pela internet em site próprio. A inauguração oficial dos novos equipamentos foi realizada nesta manhã no Morro da Polícia, pelo governador Tarso Genro. O evento que contou com a presença do presidente da Fundação Piratini, Pedro Osório, e de autoridades locais, marca os 40 anos da TVE e os 25 anos da FM Cultura. Um projeto democrático moderno, ele não pode funcionar sem que nós tenhamos uma comunicação pública adequada, sem que nós tenhamos a capacidade de comunicar, transmitir e disputar a informação. Porque a informação submetida apenas, não sempre, mas submetida apenas à lógica das instituições privadas, ela passa a ser uma mercadoria e não uma informação. Nos últimos 4 anos, atual, a administração da Fundação Piratini investiu mais de 12 milhões de reais na reestruturação técnica, administrativa e de pessoal. A modernização das emissoras públicas estará consolidada com a realização do concurso público em maio e a contratação de 98 novos funcionários. Estamos, portanto, numa nova vida para a TV e para a rádio. No que diz respeito à TV, todo o processo digitalizado, estamos transmitindo em HD, quer dizer, a mais alta definição disponível hoje no mercado para uso, como o nosso uso. E somos, ao lado da TV Cultura de São Paulo, as duas únicas emissoras públicas do país que se transmite em HD. Nem mesmo a TV Brasil transmite integralmente em HD, porque ela não conseguiu ainda fazer o que fizemos aqui, isto é, digitalizar todo o processo de produção da televisão com qualidade HD. A repórter Thais Baldassa acompanhou a cerimônia de inauguração dos transmissores. Depois, ela conversou com o diretor técnico da Fundação Piratini sobre o ganho de qualidade do sistema. Olá, boa tarde, Marcelo. Enquanto os nossos telespectadores estão assistindo, neste momento, a primeira edição do Jornal da TV, os novos equipamentos já estão em pleno funcionamento. E quem nos dá mais detalhes é o diretor técnico da Fundação Piratini, o Rafael Hague. Rafael, o que representa essa mudança da TV analógica para a TV digital? É um grande passo tecnológico que hoje a TV e a FM Cultura dão em rumo ao desenvolvimento no campo da rádio difusão pública. Significa uma imagem de melhor qualidade, um alcance maior e, enfim, a readequação aos novos conceitos de rádio difusão hoje em vigor. Como é que as pessoas vão poder sintonizar, a partir de agora, a TV em sinal digital em alta definição e a rádio FM Cultura, em que dispositivos móveis poderá ser ouvida? Sim, a TV pode ser sintonizada na faixa de UHF, com uma antena externa de UHF, fazendo a busca automática no seu receptor de TV ou, então, colocando 7.1 no controle remoto do receptor de televisão. E os dispositivos móveis? Sim, a FM Cultura também passa agora a contar com um novo equipamento de transmissor de maior potência, uma cobertura também aumentada em relação ao transmissor antigo, que vinha em operação por 25 anos, e ela também pode ser escutada em dispositivos móveis, como tablets, telefones celulares e na internet, assim como a TV também. No formato digital, ela também passa a ser captada em dispositivos móveis, como GPS, receptores de automóveis, enfim. A assinatura do contrato para que seja iniciada a construção da segunda ponte sobre o Guaíba acontece na segunda-feira, depois da homologação do resultado da listação da obra publicada no Diário Oficial de hoje. O anúncio foi feito nesta manhã pela presidenta Dilma Rousseff em uma rede de emissoras de rádio para o Rio Grande do Sul. A segunda ponte sobre o Guaíba terá mais de 7 quilômetros de extensão. Ela deve aliviar o tráfego na travessia Regis Bittencourt, que liga a região metropolitana da capital à zona sul do estado. A previsão é de que 50 mil veículos usem diariamente a nova obra. A empresa responsável pela construção é a mesma da rodovia do parque. No anúncio, a presidenta mencionou o prazo para a conclusão da ponte. Queria dizer para vocês que o prazo de construção é de 3 anos. A nova ponte, ela facilita a vida de todos os gaúchos. Menos tempo no trânsito significa mais qualidade de vida, com mais tempo para o trabalho, para o estudo, para o lazer e para a família. A empresa que venceu a licitação é a mesma que construiu a BR-448. Por isso, ela vai iniciar imediatamente os trabalhos. A começar pelo cadastramento para a realocação das famílias, com a instalação de uma vila temporária, enquanto as casas definitivas estiverem sendo construídas. Sete estabelecimentos reabriram hoje no mercado público de Porto Alegre, oito meses após o incêndio que destruiu parte do segundo andar do prédio. A Associação dos Permissionários espera que a instituição esteja com cara nova em menos de dois anos. Cinco restaurantes, uma sorveteria e uma doceria voltam ao trabalho. Com a reabertura, já estão funcionando os nove estabelecimentos fechados após o incêndio. Um restaurante e um açougue já haviam voltado ao trabalho na quarta-feira. E uma pastelaria optou por não retornar de forma provisória. Reabrirá apenas após a reinauguração do piso superior, ainda sem data prevista. Para liberar completamente, você já tem alguma previsão de que o mercado volte a ser o que era? Olha, acredito que o mercado em mais um ano e meio vai ficar muito melhor do que era. Ele vai ficar um mercado reformulado, a gente vai trocar estruturas de esgoto, o mercado vai voltar a ter aromas de frutas. É o que esperamos. Depois da longa espera para voltar a atender os seus clientes, os responsáveis pelos estabelecimentos comemoram reabrir as portas. Mesmo de maneira provisória no espaço do térreo, destinado inicialmente a eventos. Foram oito meses bem difíceis, porque a gente, a única fonte de renda que a gente tinha era do restaurante. Então a gente passou um período bem problemático. Mas graças a Deus a gente conseguiu passar, conseguiu montar e temos aí pronto para começar a trabalhar de novo. Isso é como a gente nasceu de novo, porque por muito tempo a gente ficou esperando isso aí. De forma, com dinheiro empatado, o que a gente investiu, querendo reabrir, mas não foi culpa de ninguém. Foi um atraso que judiou. Então a gente quer reabrir, apesar do pequeno porte que a gente vai ter aqui. E quer que isso dê um retorno de imediato e é o que vai dar e é o que a gente espera. E isso é muito importante. Veja depois do intervalo. Pessoa, ele se escuta. Terceira reportagem sobre golpe militar mostra os endereços da tortura. Música